No vídeo de hoje eu vou pra dois dentes, um de 10 reais e o outro de mil reais. Qual será que vai ser o melhor? Então galera, eu tenho 10 reais aqui pra fazer o encontro e agora eu vou pegar a comida pra ver o que cabe no meu orçamento. Isso aqui eu não posso pegar, eu acho que é caro, né? Isso aqui também é caro, não dá pra pegar. Isso aqui não pode, tá R$3,90, só tenho 10 reais. Ainda falta bebida, então acho que eu vou pegar dois amendoes mesmo, um pra mim e um pra ela. Então vamos lá pegar a bebida. Fala galera, agora já tô aqui nas bebidas. Aqui tá mais fácil porque as bebidas são mais baratas, então acho que vai dar pra pegar uma pra mim e uma pra Juliana. Então eu vou pegar dois barabitas e vai sobrar, acho que um real, né? Então vamos lá que eu tenho que preparar o encontro. Gente, o local do nosso encontro vai ser um lugar que não tem lugar pra gente sentar. Então eu vou tentar procurar alguma coisa aqui pra não deixar a Juliana sentar no chão, né? Gente, agora eu vim numa loja de chocolate muito cara pra garantir o presente da Ju. Gente, já comprei o presente da Juliana, agora eu vou lá pra casa dela pra fazer a surpresa. Galera, achei esse papelão aqui, eu acho que vai dar pra mim e pra Juliana pra gente sentar. Você aqui também. E outra coisa que pode atrapalhar também o nosso encontro, acabou de começar a te ver agora e eu vou ter que achar um lugar fechado pra preparar o nosso encontro. Gente, como eu achei o papelão muito simples, eu fui lá na minha casa, busquei essas almofadas aqui rapidinho e pra afetar mais um pouquinho o nosso encontro. Gente, já encontrei o lugar aqui perfeito pro nosso encontro e agora eu vou dar uma organizadinha nas coisas, né? Galera, agora eu tenho que correr pra buscar a Juliana. Gente, já cheguei aqui na casa da Juliana, não tem ninguém e agora eu vou preparar a surpresa dela. Agora a primeira surpresa tá concluída, agora eu vou encontrar com a Juliana. Eu já estou pronta, esse é o meu look. E falta um minuto pro horário que a gente combinou. Oi! Nossa, chegou no tempo certinho. E aí, como é que a gente vai? É, então, aqui eu não tenho grama, né? A gente vai ter aqui no mesmo. Tá bom, então, né? Vamos? Vamos! Então, esse aqui foi o lugar que eu preparei pra gente. Ah, tá! Ai, que fofo! Aí você pode sentar aqui no coraçãozinho que eu fiz pra você. Ai, que bonitinho! Aí eu sento aqui desse lado. Ai, que bonitinho! Aqui, compreendo um bebê pra gente, você gosta? É que eu sou alérgica, meu bebê. É mentira! Ufa, esse cara é verdade. Eu já sei, abre a boca, abre a boca. Joga que eu pego. Você tá confortável aí porque eu trouxe as almofadas? Aí qualquer coisa você coloca aí pra você sentar aí embaixo. As mudanças que importam acontecem de dentro pra fora. Deixa que eu ponho pra você sentar. Ai, gente, que bonitinho. Ele é muito fofo. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu pedi uma água pra você da casa. Ah, obrigada. O que você vai pedir? Eu já pedi o meu. Pode pedir. Ah, tá. Tá bom. Dá pedir, não? É, eu tô esperando o garçom. Mas como é que foi o seu dia? Foi normal, meu dia. É, hoje eu não fiz muita coisa, na verdade. Alô? Não, tô meio ocupada agora, não dá. Depois você me vê. Então, você gosta, assim, de encontros ao ar livre? Ah, sim. Pra ser sincera, é meu primeiro encontro ao ar livre, mas eu tô gostando. Então tá bom. Ai, que calor! Ai, nossa. Ai, meu pé. Nossa, eu acho que uma formiga me picou muito sério, tardando muito. Cara, faz o seguinte. Eu vou tirar a camisa e você senta em cima dela, pra você não ser picada. Ah, tá. Muito obrigada. Agora tá bem mais confortável. Você é muito cavaleiro. Muito obrigado. Eu fui pra escola, aí hoje eu tive prova e tal, achei meio chato o meu dia. Mas agora vai ficar mais legal. Então, hoje eu fui no shopping, assim, fui pra comprar umas coisas, assim. É, até comprei um negócio pra você, uma surpresa. Sério? Hum, eu gosto de surpresas. Mas eu vou te entregar depois. Tá bom. Bom apetite. Pra você também. Tá com fome, né? Tá muito boa essa comida. Ih, acho que eu me sujei. Você não vai comer mais radão? É, perdi um pouco a fome. Tchau, perdi um pouco a fome. Tchau, perdi um pouco a fome? Não. Obrigada. Mas o que você gosta de fazer? Tipo, você tem algum hobby? Ah, eu gosto de jogar futebol de vez em quando. Gosto de fazer jiu-jitsu também, lutar. E você? Eu gosto de gravar vídeo pro YouTube. Então, se alguém mexer contigo, você me fala. Tá bom. Pô, a gente nem bebeu, nem comiu nada. Você tá com fome? Eu tô com um pouco de sede, na verdade. Então, vamos beber maravilha. Agora sim. Mas e aí? Me fala mais sobre você. Você gosta de viajar, assim? Bom, eu acho que eu já fui pra praticamente o mundo inteiro. Teve uma vez que eu fui pra Las Vegas. E aí, cara... Eu já fui pra esse lugar. É muito maneiro lá, né? Os cassinos, tudo. Aí eu tava lá com o meu cunhado. Ele tava, tipo... Você tem cunhado? Tenho. Eu tenho irmã. Que maneiro. Eu também tenho. Eu tenho três irmãs. Caraca. Nossa, muita coisa, né? Aí, voltando. Aí, quando eu estava lá no cassino, o meu cunhado chegou e, tipo, chegou um homem. Eu tenho a história de um cassino muito boa. Muito boa. Mas pode contar só. Não, pode contar. Não, tá. Tá bom. Aí, tipo, eu dei 20 dólares pra... Mentira! Eu não dei 20 dólares. É, porque... Eu não podia postar, né? Eu dei pra ele apostar pra mim e tal. E aí, aí, depois chegaram me expulsando. Mas... Já me expulsaram de lá também. Mesmo no cassino, será? Qual cassino você foi? A novelagem. Eu também já falei esse, mas é muito ruim. Eu não gosto de mentir lá. Entendi. Em que mais lugares você já viajou? Eu já fui pra Los Angeles também. Los Angeles você já falou. Falei Las Vegas. Você não tá prestando muita atenção, né? No que eu tô falando. Claro que eu tô. Então vai, fala você agora. Bom, é bem difícil escolher uma viagem assim que eu mais gostei. Porque eu já vim pra todos os lugares, entendeu? Já fiz de tudo. Você já foi pra África? Nunca fui. Tenho vontade de ir. Muito legal. Os leões lá, tem muita coisa maneira lá. Muito legal. Foi a melhor viagem assim. Na minha vida. Fala mais de lugares. É, eu queria muito ir pra Tóquio. Já fui pra lá. Eu fui um ano atrás. Então, eu tenho uma surpresinha pra você. Sério? Sério. Peguei da minha irmã. Não é caro, mas é de coração. Ah, eu quero ver. Gente, o que será que ele vai me dar de presente? Aqui, um óculos pra você. Eu vi no seu Instagram que você gosta muito de ir na praia. Por isso que eu pensei nesse óculos. Nossa, eu achei muito lindo. Muito obrigada. Combinou comigo, né? Sim, muito. Nossa, você ficou muito lindo com esse óculos. Muito obrigada. Como eu te disse, tem duas surpresas. A primeira é no lugar que eu vou te levar agora, muito especial. E a segunda é na sua casa. Na minha casa? Mas minha mãe tá em casa. Relaxa, relaxa. Vai dar certo. Mas é que eu não sei se eu posso levar a gente pra minha casa hoje. Não, claro que você pode. Relaxa. Tá tudo combinado já. Vamos? Vamos. E aí, o que você achou desse lugar que eu te trouxe? Esse daqui é um dos lugares mais caros do Rio. É, achei bonito. É muito bonito a vista aqui. Tá um pouco frio, né? Será que a água da piscina tá fria? Não sei. Você pode ver. Tá quentinha. Nossa. Tá gelado? Quer entrar? Não, quero entrar não. É, mas eu acho que tá ficando tarde. Eu preciso ir pra casa. Aqui só avisa. Nosso encontro foi muito legal. Sério, eu adorei sair com você. Também, gostei muito sair com você. Espero que a gente saiba muito mais vezes. Tá bom. Tchau. Tchau. Gente, meu encontro com o Xande foi muito legal. Eu gostei muito. E o que vocês acharam dele? Comenta aí embaixo também. Agora, bora pro próximo encontro. Eita, o que que é isso? Sua surpresa. O que você achou dessa surpresa? Nossa, essa é a surpresa? É, não? Nossa, como que você entrou na minha casa? Abre o presente. Ah, tá. Mas como você entrou aqui? Só abre o presente. Tá bom. Que lindo. Bombom. Foi eu que escolhi. Nossa, eu adorei. Muito obrigada. Vou até abrir. Tá bom. A gente abre. Ah, tá. Aqui. Muito obrigada. Nossa, você preparou tudo sozinho? Aham. Caramba, ficou muito bonito. Você tá bem à vontade, né? Ué, já tá te dando a surpresa pra você te dando um presente. Verdade. Dá um aqui. Ah, tá. Foi muito bom. Não era pra mim? Aí eu comprei. Verdade. Então tá ficando tarde? Deixa eu ver isso aqui. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Tá ficando tarde, né? Eu acho melhor você ir. Agora? É. Minha mãe vai brigar comigo se ela chegar em casa e ver você aqui. Mas eu gostei muito do nosso dia. Nosso encontro às flores. Isso aqui é de verdade? Uhum. Comprei uma flor de cultura. Só pra você. Muito obrigada. Você acha melhor você ir embora? Mas tá cedo ainda. Mas minha mãe vai brigar comigo. Eu fiz uma surpresa pra você, decorei seu quarto, comprei chocolate e levei no restaurante caro, na melhor vista do Rio de Janeiro. Mas tá bom então. É, gente. Foi um beitinho. Sim, razoável. É, mas eu quero saber de vocês. Comentem embaixo qual dos dois leites vocês gostaram mais, qual dos dois meninos vocês gostaram mais. Comenta tudo aí embaixo. Vamos ver o que eu ganhei chocolate. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho